Minha gente, finalmente chegou essa época mágica que é o Natal e hoje eu tô aqui pra propor a vocês que a gente faça um pouquinho de mágica em casa também transformando objetos que iriam pro lixo em decoração natalina Pra nossa primeira ideia, a gente vai reaproveitar latas e tampas de tinta Aí eu usei latas antigas de tinta, de leite condensado e tampas de tinta O importante é que elas criem esse efeito visual Do mais largo embaixo pro mais estreito em cima A gente começa invertendo uma lata e colocando cola nas bordas Aí eu usei uma cola instantânea, mas existem muitas colas que você pode usar De artesanato, por exemplo E aí encaixei a tampa ou o prato mais largo e depois uma lata de leite condensado E por aí vai A gente vai colocando a cola e adicionando mais uma camada Ao que no futuro vai ser uma árvore Um cuidado que a gente tem que ter é deixar tudo alinhado Tudo seguindo o mesmo centro E a gente finaliza com a tampa mais estreitinha Aí é que vem a parte divertida Eu começo criando uma camada com um primer para uso geral da IKIN Vocês estão vendo aí que o primer tá com uma nova embalagem E inclusive com uma válvula spray nova, mais anatômica A gente vai aplicar esse primer pra deixar essa superfície mais amigável pra tinta Ele facilita a aderência da tinta depois E além disso uniformiza as cores O que faz com que a gente economize tinta no futuro E a aplicação eu acho que vocês já sabem como é, né? Sempre pequenos jatos a uma distância de 20 a 25 centímetros do objeto Então é hora da gente usar uma tinta linda demais Que é o ouro clássico da linha Metallicus da IKIN Também de embalagem nova e também com bico dosador novo E aí a gente segue os mesmos princípios de distância e pequenos jatos Pra aplicar em toda a peça Então a gente parte pra montagem da nossa arvorezinha alternativa A gente vai usar aí um desses festões que imitam árvore de Natal É só cortar pequenos pedaços dele Dobrar e ir encaixando nos andares das latas Aí eu colei tudo com cola pra artesanato Depois eu separo todas as bolas que eu tenho aqui em casa E outros enfeites que estão meio desgastados com o tempo Sem cor, desbotados Encaixo alguns palitos de churrasco pra facilitar a pintura E é hora do nosso spray ouro clássico entrar em ação de novo Vai ficar tudo dourado aí Então eu colo essa estrela de topo de árvore de Natal No topo das nossas latas E cubro a mola com um pouco mais de pedaços de festão Aí é hora de enfeitar com as bolas Encaixando cada uma delas Entre os galhinhos do festão Reparem aí que eu tô colocando as maiores embaixo E as menores em cima E tá pronta a nossa árvore de andares Feitos de latas Se você é como eu Já parou pra reparar Que dá pra usar também em outras festas O mesmo esquema Você pode colocar pequenos objetos Pode colocar doces numa festa Enfim A imaginação voa solta Música 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 Pra essa ideia a gente vai usar caixa de papelão Ou qualquer pedaço de papelão que você já tenha em casa O primeiro passo é sempre cortar Até gerar folhas do tamanho que a gente quer Eu vou pegar essa folha aí Mais ou menos do tamanho de um prato raso E demarcar um círculo usando o prato como referência Aí eu pego um prato de sobremesa E faço outro círculo menor no meio Então é só cortar Tanto a borda quanto o círculo do meio Música Criando esse anel de papelão Como vocês estão vendo aí Como meu papelão não era muito espesso Eu cortei dois círculos iguais E colo um sobre o outro Porque assim eu aumento a espessura E também a resistência da peça Então eu vou usar essa fita telada E linda demais que eu comprei Bem rústica Pra cobrir todo esse anel Repare que como ela é uma fita estruturada Como na maioria das vezes são essas fitas de natal Ela já cria uma forma mais bonita e mais arredondada No final eu colo com a cola de tecido E aí parto pra próxima etapa Onde eu vou usar essas sacolas de papel Faço esses pequenos cortes Do tamanho que eu quero O importante é que você corte Tudo mais ou menos do mesmo tamanho E aí vem a parte mais importante Que é cortar folhas Reparem que em um dos lados Eu faço uma ponta E o outro lado eu corto bem arredondado Isso é importante pra próxima etapa A partir dessa primeira folha que eu cortei Eu vou fazer um molde Pra desenhar outras e cortar depois Aí vem o pulo do gato Esse pinguinho de cola No meio da parte arredondada Que a gente vai dobrar e esperar secar Assim a gente gera uma folhinha em 3D Com um efeito de relevo mais bonito Depois de cortar todas as folhas que você quiser É hora de colar na nossa guirlanda Reparem aí no desenho que eu fiz Alternando uma folha de um lado e do outro E finalizando nas pontas Como essa época permite E até pede Eu recorri mais uma vez ao brilho Por que não, né minha gente? Mais uma vez o ouro clássico Então eu desenrolei esse colar velhinho E todo o quebrado que eu tinha Tirei as pérolas Colei nesses arames florais E usei a tinta bronze Da linha Metálicos da Ikini Que vai fazer um contraste muito bonito Com o nosso dourado Vocês estão vendo só como é legal usar esse arame? Ele ajuda a encaixar E ainda deixa um volume diferente Porque elas ficam ressaltadas das folhas E tá pronta a nossa guirlanda Dá pra acreditar Que foi feita toda com reaproveitamento? Não dá, né? Tão gostando das ideias? Então aproveitem Se inscrevam no canal E me sigam lá no Instagram É ricota não derrete Tudo junto E sempre tem ideias lá também Quem acompanha o canal Sabe que eu já usei uma embalagem De queijo do reino aqui E dessa vez eu vou fazer Uma versão natalina O primeiro passo É fazer três furos Na borda dessa lata E um furo no meio Então a gente vai aplicar o primer Para uso geral da Ikini Que a gente já aplicou Nas latas anteriores Reparem aí como ele neutraliza As cores da lata O que vai ajudar muito a gente A economizar a tinta Que a gente vai aplicar logo mais Que é uma cor inédita pra mim O bronze Da linha Metálicos da Ikini Olhem que cor Diferente e bonita Parece o nosso terracota de cada dia Só que numa versão brilhante E glamurosa Então eu separei essa bola de natal Que pra mim Tem uma das formas mais bonitas Desse tipo de enfeite Só que tá meio desgastada Pintei tanto ela Quanto uma corrente dessas Que a gente usa Pra pendurar a cachepô Com tudo seco Eu vou usar esse fio de lurex Pra prender a nossa bola Com um nozinho Na lata Agora pintada e recuperada Com outro nozinho Então encaixo a corrente Nos furos que a gente fez Lá no começo E uso o pedaço restante Daquele festão Todo enrolado Pra criar Essa ideia de arranjo De folhagens Aí eu enrolo Um daqueles arames Iluminados Sabe? Escondendo a parte Onde ficam as pilhas Lá no meio do arranjo Depois disso É hora de enfeitar Com nossas bolas Algumas pintadas Outras mais novas E inclusive Usando as bolinhas Que sobraram Da guirlanda E tá pronto O nosso arranjo Suspenso De Natal Olha que ideia Massa Principalmente Pra quem tem Bichinho de estimação Em casa Se você tá cansado De colocar Árvore de Natal No lugar E no dia seguinte Ela amanhecer Derrubada no chão Eu acho Que essa aí É uma boa ideia Pra você Ter uma decoração De Natal E saber que ela Vai dormir E acordar No mesmo lugar Espero que vocês Tenham gostado Das ideias Que façam Em casa Porque eu gostei De mais De fazer cada uma Delas E de trazer Aqui pra vocês Também amei Apresentar Essas novas Embalagens Das tintas Em spray Kine E aqui Vocês viram Uma pequena Amostra Mas são mais De 40 opções E logo logo Elas vão estar aí Nas lojas Em todo o mercado Pra vocês conhecerem E agora eu convido Vocês a conhecerem As redes sociais Da Aikini Porque se vocês Gostaram dessas ideias Lá no Instagram Da Aikini Tem uma ideia Extra Que eu criei Gravei E coloquei Tudo bonitinho lá Vão lá ver Vão lá Deixei muito carinho Pra Aikini Que apoia esse vídeo E que tem um lema No qual eu acredito Bastante E eu acho que vocês Acreditam também Que é Cores para todos E eu desejo A todos vocês As suas famílias Aos seus amigos A todo mundo Que é próximo De cada um de vocês Um Natal muito colorido E muito feliz Um beijo Pra todo mundo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau